Olha, quem usa aquele tipo de cabelo geralmente pede coisas. Ei, tu nem conhece a Paloma, tu não sabe como ela é. Ah, então me fala, como é que ela é. É, que teu irmão bonitinho deu em cima da primeira dama. Que mentira, meu, você tava conversando na conada do balcão. Nossa, amor, você tem mais de duas horas e quinze. Eu tô me formando, essa é a minha festa. A sensação mais forte era disso, sabe, de que nada ia acontecer com a gente. Uma homenagem a um dos mais famosos bares de Porto Alegre. Nesta semana, Histórias do Sul exibe, Ocidentes, minissérie em quatro capítulos. De segunda a quinta, sempre à meia-noite. E aí, a gente vai ter uma homenagem a um dos mais famosos bares de Porto Alegre.